Quase metade dos brasileiros está acima do peso, segundo uma pesquisa do Ministério da Saúde feita em 2016. Isso pode gerar doenças como o diabetes. Para ajudar a reverter esse problema e proporcionar mais qualidade de vida à população, o deputado estadual Márcio Camargo é o autor do projeto de lei número 420 de 2016, que determina que pelo menos 15% das bebidas vendidas em eventos esportivos, shows ou outros entretenimentos culturais sejam dietéticas. Este projeto tem por objetivo disponibilizar 15% das bebidas diet e light, comercializadas em eventos culturais e esportivos, contribuindo para a saúde pública e beneficiando toda a população diabética e obesa. Atualmente, 9 milhões de brasileiros têm diabetes, de acordo com uma pesquisa do Ministério da Saúde feita em parceria com o IBGE. Isso representa 6,2% da população adulta. O projeto de lei foi aprovado pelo plenário da Assembleia, mas vetado pelo governador Geraldo Alckmin. Agora voltou para o plenário e está na ordem do dia, esperando para ter o veto derrubado. Se o projeto se tornar lei, os estabelecimentos e organizadores de eventos que não cumprirem a determinação poderão ser multados, assim como as empresas responsáveis pela alocação do espaço reservado para o evento. Legenda Adriana Zanotto